Agora eu falo sobre a apreensão de armas e drogas. Elas foram apreendidas em laranjeiras. A polícia fez uma busca depois de uma denúncia anônima. Foi encontrada em um terreno, uma escopeta, tá aí a escopeta calibre 12. Pra você que nunca viu a escopeta, tá aí uma. Escopeta calibre 12 de fabricação caseira. Essa é fabricação caseira. É um saco contendo maconha, craque em uma bolsa que estava próxima aí. A escopeta, mais uma vez, a ação foi de quem? Rádio Patrulha. Nós mostramos aqui três ações hoje, todas as três, da Rádio Patrulha. Que é o grupamento da Polícia Militar que andaram tirando as viaturas. Pelo contrário, tem que ser fortalecido. Seis horas...